Esse tênizinho do Rafael é o tênizinho da sorte, ele usa o shortinho, vem cá meu puto com o tênizinho, tá ligado, aí fica bravo, os peixes não resistem, ih mané, ih mané, esse moleque é cagoso demais, tô filmando hein pai, tira ele, joga ele aqui cara, entra com ele nesse espaço aí ou nesse aqui ó. É, a primeira jogada ele é muito filha da puta mano, cara ele é muito macilão cara, qual é falta, deixa eu dar um arremesso aí com teu material, mano. Porra, viu? Ó, bora ver, peixe bom mano. Vai pular mano, vai pular ó. Ou ele estourou, estourou não mano, soltou a isca mesmo ó, levou meu macetinho aí. Ó, ó. Pervão, pervão. É flecha mano. É perva, é perva. É. Vou tentar rebocar ele. E tem outro, tem outro atrás, joga mané, joga mané. Ah, porra, pelo macetinho aí, Fael. Veio outro atrás, tá? Veio. É creche, eu falei mano, tô no vídeo pulando. Aí rapaziada, pra quem não acredita no macetinho, o peixe tinha encharutado o camarão, o camarão saiu da boca do peixe, olha lá o macetinho onde veio ó. Tchau. Tchau.